Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal ps.drone Hoje eu inicio desse ponto aqui ao lado do meu amigo Neodisson É isso aí, vamos saindo de zoom out aqui, eu já vou falar pra vocês aonde eu estou voando Ventando bastante pessoal, o drone está brigando contra o vento E aí eu já vou saindo aqui e gerando essas imagens bacanas Para todos vocês que nos seguem aqui no canal Top demais, hein pessoal? Fazendo esse giro aqui, olha só Que bacana essa área que estamos voando hoje Já voei aqui, na verdade já voei nessa região Porém nesse local aqui é a primeira vez pessoal Estou em Barra Grande, Bahia, Península de Maraú E aí nós vamos fazendo esse giro aqui exatamente para curtir um pouco dessa área aqui Estamos na Vila Angélica, aqui em Barra Grande E aí vamos seguindo em frente por aqui, você curtindo comigo Essas imagens bacanas aqui no canal ps.drone Essa área aqui pessoal é uma área nova Eu estava conversando com meu amigo aqui E ele falou o seguinte, que aqui em um passado recente Isso aqui era tudo mato E agora você vê aí, olha só Crescendo bastante aqui a área, o bairro E vamos fazendo esse giro, como eu falei A Barra Grande faz parte aí das Penínsulas de Maraú E vamos seguindo em frente por aqui Ventando bastante, enquanto eu não recebo aqui mensagem de vento forte Vamos seguindo E você curtindo comigo mais um show de imagem Aqui no canal ps.drone Já fazendo aquele pedido que é sempre importante para o nosso canal Acompanha sempre os nossos vídeos, acompanha sempre os nossos voos Se ainda não se inscreveu no canal, já aproveita para se inscrever pessoal Você se inscrevendo, ativando o sininho de notificações Assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos Bacana? Subiu um vídeo novo, você já vai estar recebendo a notificação E curtindo mais um show de imagem aqui no nosso canal Não sei como é que está saindo o áudio aí para vocês Porque estou gravando hoje seu microfone Viajei, acabei esquecendo de trazer o microfone E está ventando bastante Então é possível que o microfone do celular esteja captando aí o barulho do vento Beleza pessoal? Temos aqui umas lagoas aqui embaixo Olha só que bacana Uns laguinhos aqui embaixo E nós vamos seguindo E você, observando essas imagens comigo Recebi aqui um alerta de vento forte Deixa eu descer um pouco mais Para diminuir aí a pressão do vento aí Com a aeronave E vamos seguir até a praia ali na frente E já vamos voltar Será um voozinho rápido Só para estar compartilhando aí esses vídeos bacanas Com vocês Mais uma vez aqui na região de Barra Grande Hoje sobrevoando uma área diferente Já estive aqui, já gravei aqui umas duas ou três vezes Mas nunca por essa área aqui pessoal Olha só Imagino que no futuro próximo Isso aqui vai estar fechado de casa Isso aqui vai estar completo aí De casa Vamos seguindo Olha só que imagem Eu baixei mais aqui exatamente para Não pegar muito vento À medida que você vai subindo É claro que o vento fica mais forte E vamos seguindo aqui Só recebendo mensagens aqui de vento forte Baixei mais, melhorou Aula especial meu amigo Zé Lito Silva Sempre acompanhando nossos vídeos Sempre deixando aí seus comentários em nossos voos Minha amiga é de inglês É o canal Universo Feminino Sempre deixando seus comentários Meu amigo Isaac Isaac Carmo Bacana demais Vamos já seguindo aqui Chegando na praia aqui Qual o nome dessa praia aqui? Três coqueiros Ah que é os três coqueiros Olha só rapaz Inclusive eu tenho um voo no canal pessoal Que eu postei Que eu fiz aqui Que eu não Eu acabei não subindo o vídeo Na verdade esse voo não está no canal Está nos meus arquivos Que eu acabei não postando esse vídeo Em breve eu vou estar postando ele Vou falar por que eu não postei Quando eu fiz o vídeo Beleza pessoal? Ficou curioso para saber? Segue acompanhando aí os nossos voos Acompanhando os nossos vídeos Que você vai saber por que Talvez em uma das nossas lives Eu vou estar falando por que Que eu não postei o vídeo Que eu fiz aqui nos Três Coqueiros Praia dos Três Coqueiros Aliás essa praia dos Três Coqueiros É uma das poucas que tem Que tem onda aqui né? Um dos poucos Vamos fazendo esse giro E para deixar você mais curioso ainda Esse foi o motivo que eu não postei o vídeo ainda O que tem a ver as ondas da praia Com o vídeo que eu não fui postar Segue acompanhando aí os nossos voos Que em breve eu vou estar postando esse vídeo Eu vou postar Onde eu vou postar ele? Eu vou estar postando e vou falar por que Você aí que nos segue no canal Que está acostumado com as nossas aventuras Você vai dar risada Certamente você vai cair na risada E quando eu falar para você Por que que eu não postei o vídeo? Vamos seguindo por aqui E aí você curtindo comigo Esse show de imagem Mais um show de imagem Aqui no canal ps.trone Bacana demais você chegar Em um local como esse E estar aí curtindo Essas praias bacanas Top demais Conversando com o Neudson aqui Ele falando Bora aqui na região Neudson? Bora aqui Bora aqui na Barra Grande Bora aqui em Barra Grande Quanto tempo? Um ano e três meses Um ano e três meses Faz pouco tempo né Exatamente né Final de semana Você sempre está visitando aí as praias Você já tinha observado a imagem assim Aérea desse jeito aqui Neudson? Ainda não Ainda não né Muito bonito É isso aí meu irmão Já te agradecendo Vou estar aí passando as informações Para a gente aqui Sempre que eu chego nos locais Vou Antes de decolar o drone É claro que você tem que Pedir informação Sobre o local Que você vai estar voando E Neudson aqui Passando as informações Bacana aqui E nos ajudando Aí Nesse vídeo Fazendo esse giro aqui Saindo em direção à praia Fazendo esse giro E você Curtindo essas imagens Olha só que bacana Neudson Pelas imagens aqui Você sabe onde nós estamos? De onde decolamos? É meio complicado É meio complicado Essa área aqui Neudson Já é Itaipu de Fora Itaipu de Fora Olha só São várias praias aqui Várias áreas aqui A gente fala Barra Grande Mas tem Barra Grande Interliga Várias regiões Né Neudson? Isso Várias regiões São distritos São distritos Na verdade Distritos É que aí você Pega Itaipu de Fora Itaipu de Dentro Jorge Leite Campinho Dentre outros Que tem aqui na Península de Maraú Tudo faz parte da Península Tudo faz parte da Península Ok Bacana Vamos seguindo aqui Deixa eu só me localizar aqui Pra gente Voltar Vem aqui Abrindo aqui Procrando aqui no GPS Que é a nossa Localização Pra gente estar Retornando E fazendo pouso Muito bem Vamos fazendo nosso Retorno aqui Já para Fazer o nosso Pouso Estou com a galerinha Chegou uma galerinha Aqui agora Bateram papo com a gente Vamos seguindo aqui Deixa eu baixar um pouco mais Porque o Vento está Bem forte aqui Pessoal Vamos Seguindo E você curtindo comigo Esse show de imagem Olha só que bacana Essas imagens ao fundo Estou baixando exatamente Para Ganharmos Diminuir O Vento Quanto mais você sobe Mais forte Fica aí o vento Então vamos Voltando por aqui Retornando já para fazer O nosso Pouso Sempre agradecendo A todos vocês Que tem nos apoiado No canal A você que tem Curtido Compartilhado Os nossos vídeos Bacana demais Pessoal Está voando Em um local Como esse E compartilhando Com todos vocês Que sempre tem Nos apoiado Aqui no canal Você que sempre Tem nos incentivado A estar Fazendo esses vídeos Gerando esse tipo De conteúdo Isso é bacana demais E se já é inscrito No canal Já aproveita Para deixar aquele like Se ainda não é inscrito Já aproveita Para se inscrever Beleza pessoal Lembrando que você pode Nos seguir também Pelo Instagram Arroba PS.trone Vai lá no Instagram Digite Arroba PS.trone E pronto Você vai estar Curtindo aí Mais É Vai estar curtindo As fotos Que nós fazemos Nos locais Onde É Onde Gravamos Beleza Certamente Vou estar fazendo As fotos Bacanas Aqui E vou estar Postando no Instagram Para todos vocês Que sempre Nos acompanham Aqui no canal E aí Já estou Quase chegando Aqui Estou aqui embaixo Com a galerinha Fazendo esse giro Olha só Que imagem Olha só Que T Que eu vou fazer Para você Fazendo esse giro Já para descer Fazer o nosso pouso Agradecendo A todos vocês Ficaram comigo Até aqui A você que tem Curtido Compartilhado Os nossos vídeos Esse foi O nosso voo De hoje Estou aqui Embaixo Baixando a câmera Aqui Fiquem todos Com Deus Fiquem na paz E até o próximo Voo Tchau A gente se fala O que pensarem De mim Enfim Não importa Tanto faz O mundo É o traçado Que eu trazei No papel Portanto Eu não vivo E nem estou Ao léu Firmemente Vou seguindo Na missão Super bonde Na sola Amiguim Para não tirar O pé do chão Com a aposta Que isso vai dar certo É bem fortificada Como rocha E concreto Com a fé Que tudo isso Vai dar certo É bem fortificada Como rocha E concreto